Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas já encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas sem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira ou nada, porra, pinhado pra perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas já encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas sem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira ou nada, porra, pinhado pra perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você WSCDs E o trago das mídias Ah, então tá Ver alguém parecido Seu sapato, neve ou rua Ah, então tá Então explica essa voz sua Calou Porque língua tem culpa Trabo Porque você não muda Sempre a mesma história Que você joga Pra cima de mim Será que eu tenho Cara de idiota Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa Outros gostam de carinho Mas seu fetiche Isso é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas Pega suas coisas Sempre a mesma história Sempre a mesma história Que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho Cara de idiota Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa Outros gostam de carinho Mas seu fetiche Isso é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Mas o caminhão chegando do mar Caranhão com gado Salvador Pau quebrou Hoje nós WSCDs O trago das mídias Cheiro Um becheiro na brasa e a carne Subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando o coladinho Nós engolindo cana Tira gosto 2.5 Forra na cidade Forra na cidade é bom Praia pago de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Forra na cidade é bom Praia pago de balada Mas vaquejada é vaquejada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Sucesso, meus parceiros Ramon e Radino Ramon, papão Vem que vem representando Minha terra Ser minha terra É vaquejada Em nome do pai Companhia do carro Abraçamos a família Serra Chama a papão Faz um caminhão chegando Do maranhão com gado Sabado O pau quebrou Hoje nós WSCDs Tá pegando Tá tendo Pé de serra Embaixo do juazeiro Mexendo na brasa E a carne Sobe o cheiro Tem velho E tem novo Dançando Coladinho E nós Engolindo Carne Tira Gosto Com tosinho Farra na cidade É bom Praia pago de balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada É vaquejada Farra na cidade É bom Praia pago de balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada É laquejada Carreta Carreta Pode me contar Quais são seus medos Sonhos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhares WSCDs O brabo das mídias Eu quero me perder De romance De romance Talvez uma ficção Resultaria em tramas Ou traumas Ou falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter Vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comer Do vilão Atendo o suspense Do que sente o coração Onde me contar Quais são seus medos Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhares De planos Amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijo Eu posso te escrever Nas minhas letras Poemas Inspirado em nós dois Alô Guinaldo Paredão Alô Kiko Paredão Alô Escubiçum Gabriel Atualizações Estamos juntos Gabriel Alô Bastião Bastião Paredão Bem que daria um filme Romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas Ou traumas Ou falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comer Do vilão Matendo o suspense Do que sente o coração Pode me contar Quais são seus medos Sonhos Feitiços Desse desejos Podemos fazer milhão de planos Amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijo Eu posso descrever Nas minhas letras Poemas Inspirando em nós dois Onde me contar Quais são seus medos Sonhos 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 Feitiços Desejos Onde me achar Uma ficção Resultaria em tramas Podemos fazer milhão de planos, amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijo Eu posso te escrever nas minhas letras, poemas, inspirado em nós dois Bem que daria um filme, romance, talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas, com falta de ação Se eu te conheço bem, vai se manter na mesma opinião Vai, me taxar de comédio, vilão, mantendo os seus pés no que sente coração Pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhão de planos, amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijo Eu posso te escrever nas minhas letras, poemas, inspirado em nós dois Quem falou que querer não é poder Eu te quero, você pode fazer o que você quiser Quem falou que querer não é poder O brabo das mídias Nunca viu nem de perto o nosso abraço E é saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de platé Do nosso jeito for, fica tudo certo O povo curioso, deixa a gente quento Deixa a gente quento Fazer o que se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa a gente, não deve pra ninguém Deixa a gente, respeita Se até as nossas brigas são perfeitas Turma do Renanção Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de platé Do nosso jeito for, fica tudo certo O povo curioso, fica tudo certo Deixa a gente, não deve pra ninguém Deixa a gente, não deve pra ninguém Deixa a gente, respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa a gente, respeita Respeita Deixa a gente, respeita WSCDs O brabo das mídias Em nome da clínica, meu dente Amor Fernando Brasileis Tamo junto Procura ser Um sentimento Que foi visto por hoje Já faz algum tempo Procura ser WSCDs O brabo das mídias Se foi dormir Foi nada aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade Eu tô com saudade Do seu digitando Do seu digitando Um dedo batendo Um dedo batendo na tela Vou tá aleatório E alto chegando Mas dessa saudade Mas dessa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você Enquanto você tem vitória Eu tô batendo com o outro lado Com o outro lado Se é Amor 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 Legenda Adriana Zanotto WSCDs, o brabo das mídias 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 Ontem saímos de novo E você imbuada Com a cara fechada WSCDs, o brabo das mídias Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado E quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Eles juntos têm assunto Tá feliz, beijado em língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu sei de ver todo mundo feliz Menos eu Na máxima 3.0 Se afaga dos sentimentos Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Eles juntos têm assunto Tá feliz, beijado em língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Eles juntos têm assunto Tá feliz, beijado em língua E a gente só briga, 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 briga Amizadeu Gostei de ver todo mundo feliz Menos eu Gostei de ver todo mundo feliz Sucesso E aí WSCDs, o brabo das mídias! Legenda por Sônia Ruberti 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 WSCDs, o brabo das mídias! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 WSCDs, o brabo das mídias Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto